Eu aprendi que a vida Ainda não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar tua solidão É assim Neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei